Olha aí o clube de motares coiotes da serra a descer a ladeira. Podia ser muito bem ali para os lados do cabo da roca, mas não é. Ai, o que é aquilo? Saltou-lhe a chinela. Saltou-lhe a chinela, e agora? O que é que vai acontecer? Enfiou-se pela cerca dentro. Olha lá, chinal. O gajo mete o pé. Outra mão de trás. Chinela do Aladino e a golou pela baliza dentro. Oh, meu Deus!